Música Estados Unidos, América, se for apoio OSAN, dólar americano, tocom atos atresing, ba, Timor-Leste. Governo, li, russi, presidência, conselho, ministro, audência ou comissão de Parlamento Nacional, o de ralou explicação com a proposta do governo da ratificação do Parlamento Nacional, ba, acordo com o pacto dos Estados Unidos e América. Ministro, presidência, conselho, ministro, explica a cor, ne, e a benefício ba, Timor-Leste, tam, ba, Estados Unidos e América, se for apoio OSAN, dólar americano, tocom atos atresing, ba, Timor-Leste, o de ralou sistema, bemos, no saneamento, além de rarir centro excelente ba, professores. Também, Fidelis Leite Magalhães espera Parlamento Nacional bela agenda no aprova proposta ratificação, ba, acordo com o pacto iha fulangnen, mai. Agradeço, ba, apreciação, nabemaka, maca, se você, distinto deputado, se você, senhor presidente da Comissão B, ba, membros mesa, se da Comissão B e Nian, no distinto deputado, membros se da Comissão Nian, nabemaka, aprecia, até vez, iniciativa, idanei. Tenho que ataca iha fulangnen e laran, se iha fulangnen e laran, o si Parlamento bela concorda, ba, agendamento iha plenário. O de bela aprova ratificação e produz resolução do Parlamento União, ba, ratificação, cor, referente, Timor-Leste, ba, Estados Unidos e da América. Presidente da Comissão B, deputado José Agostinho Siqueira Somocha Hateten. Comissão B, simuou na proposta do governo com a ratificação. Não é a Comissão B, se comunica com a Comissão Siraceluk, ou de ralo parecer, molo caruca, ba, plenária. Isso é fundo e da organização estadunidense da América, que é o MCC, não é o objetivo, mas é tudo, o país e o setor serão ligados à vida humana, a manutruição, não é o desenvolvimento humano. Então, não é o governo Timor-Leste, o Laos Fund, não é o atu do Galabara, o negociador de MCC, não é o estúdio para a sociedade racista, que é o setor serão. Então, estamos na conclusão, que é o Timor-Leste não é classificado, que é o tremio de MCC, 400 e tal. Duração a coordena durante 1905, a U.A. foi apoio do Timor-Leste para a coordenação do B.I.A. Mas o Timor-Leste não se contribui ao Santokong Neng Nulu Resinat na América, onde demonstra o Timor não é compromisso ou implementado um projeto importante a terceira e a área B no saneamento. Feliz Gitas Borges, Jaime dos Santos, GEMEN.